Quando eu decido fazer é quando não dá mais para esperar, digamos assim. Quase que por uma condição limítrofe, quer dizer, em que eu já estou saturado de não poder fazer mais. E daí é que acontece comigo de eu dar uma parada e me isolar, me escapar um pouco, normalmente, da condição muito rotineira que a gente vai assumindo. Então, eu diria que é quase que uma questão de sobrevivência, digamos assim, para poder realizar um trabalho novo e se sentir à vontade na vida, na verdade. Eu não sou um artista muito de ateliê, embora eu tenha ateliê, mas eu não me fixo muito produzindo, eu não sou de uma rotina de criação, por exemplo. Então, a coisa geralmente acontece comigo num estado de espírito, num estado de... uma iminência assim de acontecimentos que vão se juntando e que vão dando forças a uma situação que me levam a criar. É sempre bom lembrar que a fotografia e o vídeo para mim são sim um suporte, são sim linguagens, mas elas são muito imbricadas com outras linguagens, outras formas de criação. Não é à toa que a fotografia é muito imagética, muito pictórica, ela traz um pouco de pintura, ela é construída, ela traz um pouco de escultura, ela é performatizada, então ela traz essa ação. A ação no vídeo tem me dado processos muito intensos, assim, muito imersivos mesmo. Ação no vídeo